Feste Móveis, a sua rede de móveis na Avenida Igualdade Garavelo. E neste sábado estaremos com preços imbatíveis, confira! É pra acabar com o estoque! DVD Mundial com Karaokê, R$ 69,90 a vista. Ferro Mundial Máximos, R$ 29,90 a vista. Vou repetir pra vocês. DVD Mundial com Karaokê, R$ 69,90 a vista. Ferro Mundial Máximos, R$ 29,90 a vista. E tudo em até 10 vezes sem juros no cartão. Ou 24 vezes iguais no carnezinho! Preços imbatíveis! E comprando até as 14 horas, eu entrego o seu produto no mesmo dia. Inacreditável! A entrega e a montagem é craques! Teste Móveis, Avenida Igualdade Setor Garavelo, Aparecida de Goiânia.